Priscila é gerente comercial de uma plataforma digital de aluguel. No ano passado, foi preciso muito jogo de cintura para mediar acordos entre locadores e locatários no momento de renegociar os contratos. Essa solicitação pelo inquilino desse desconto, na verdade não esse desconto, mas esse não reajuste foi muito grande. Isso porque o índice geral de preços do mercado, o IGPM, usado para calcular reajustes dos contratos, teve uma alta exorbitante no ano passado e ficou em mais de 23%. Para se ter uma ideia, um aluguel de 2 mil reais subiu quase 500 reais. Aqui nesta empresa que trabalha com aluguel digital, 80% dos clientes, tanto residenciais quanto comerciais, solicitaram o não reajuste do aluguel de acordo com o último IGPM de 2020. Em cerca de 50% dos casos, a resposta foi favorável. Quem não conseguiu o acordo ficou com o orçamento já desgastado pela pandemia ainda pior. Um projeto de lei que pretende usar o índice de preços ao consumidor, o IPC, com taxa menor que 5% para reajustes de contratos de aluguel, foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás. Nós estamos pedindo para que nesse tempo de pandemia e para os próximos dois anos, esse índice não venha a ser o IGPM, e sim o IPCA, que é um índice menor, é mais coerente, é mais sensato neste momento que estamos vivendo, que é o índice de apenas 5,20% ao ano. Antes da apreciação, o deputado disse que vai promover um debate virtual a respeito do assunto. Queremos chamar as imobiliárias, queremos chamar os locadores, os locatários, aquele que for interessado, para uma audiência pública virtual, para que venhamos discutir esse tema. Enquanto isso, Priscila lembra que seja pelo reajuste do IGPM ou por dificuldades motivadas pela pandemia, o bom senso entre o dono do imóvel e o inquilino deve prevalecer. Tem que ir com calma, não pode forçar ou vir com, às vezes, não tem que fazer, acho que tem que ser com calma, porque da mesma forma que o inquilino a gente entende, que está em uma situação complicada, que às vezes vão diminuir o seu fluxo, mas o proprietário também depende desse valor, para poder honrar com as suas despesas. Então tem que ter um bom senso das duas partes e com certeza a gente consegue intermediar e fazer um acordo entre os dois.